Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. CR7 marca três vezes, United vence Norwich e encosta no G4 do inglês. O Manchester United sofreu, mas venceu Norwich City, neste sábado, por 3 a 2, no Old Trafford, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Inglês de 2021-2022. Os três gols dos Red Devils foram dele, Cristiano Ronaldo, enquanto Dovel e Puke anotaram para o time visitante. Com o resultado, o Manchester United está em quinto lugar, com 54 pontos, na porta do G4 e com 32 jogos. Os quatro primeiros são Manchester City, 74, Liverpool, 73, Chelsea, 62 e Tottenham, 57. Eles têm 31,31, 30 e 32 jogos, respectivamente. Já o Norwich segue em último, com 21 pontos em 32 jogos. O jogo time da casa teve desfalques importantes e não pôde contar com Cavani, Fred, Varane, Luke Shaw e MC Tominey, todos machucados. Mas eles tinham Cristiano Ronaldo, que logo fez o jogo parecer que logo seria goleada. Ao sete, Elanga roubou uma bola noa defesa e rolou para o português, que marcou da marca do pênalti. Pouco depois, o brasileiro Alex Telles cobrou escanteio, CR7 subiu e marcou mais um. Ainda no primeiro tempo, o Norwich descontou, com passe de Duque e gol de Dovel nos acréscimos. No início do segundo tempo, o time visitante empatou, mas agora em ordem invertida. Passe de Dovel e tento de Puke. A partida seguiu equilibrada, com boas chances para os dois lados, mas quem tem CR7 tem gols. Aos 30, o Gajo marcou em bela cobrança de falta e deu números finais. 3 a 2. Próximos compromissos no próximo jogo, o Manchester United visita o Liverpool, na próxima terça-feira, às 16h. Em jogo atrasado da trigésima rodada da Premier League. Já o Norwich City irá receber o Newcastle, no sábado, às 11h, também por esta competição, mas pela trigésima quarta jornada.